O corpo de uma professora de 52 anos foi encontrado carbonizado no porta-malas de um carro na zona rural de Regente Feijó. O suspeito pelo crime foi preso em flagrante. O Rubens Nakato está acompanhando todo esse caso na cidade. Nakato, a polícia já tem detalhes sobre esse crime violento? Bom dia. Levantando todos esses detalhes, viu, Jéssica? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, realmente um caso chocante de tamanha violência e crueldade que aconteceu aqui em Regente Feijó. Segundo a polícia, então, houve um chamado de um carro que estava em chamas na zona rural da cidade. A polícia compareceu até o local, fez ali com a ajuda do corpo de bombeiros o controle das chamas, mas notou que o porta-malas do carro estava trancado, né? Os policiais não conseguiram abrir o porta-malas, mas com a ajuda dos bombeiros, depois que eles abriram, tiveram uma surpresa extremamente infeliz, né? De encontrar, então, a mulher, a professora de 52 anos, Eliane Neves, carbonizada no porta-malas do carro. Depois que a perícia também esteve no local, foi constatado também que ela estava com as mãos amarradas com um fio ali de energia, com um cabo de energia, dando ainda mais, né, um toque ali, um requinte de crueldade para este crime tão bárbaro que chocou aqui a cidade de Regente Feijó e, claro, toda a região. A polícia, então, começou a fazer buscas, né, atrás de algum suspeito, conversou com a família desta professora que indicou, né, um homem com quem ela estava em início de relacionamento, um homem de 62 anos. Os policiais, então, foram até a casa deste homem e, de cara ali, né, já viram que ele poderia estar mentindo, porque ele começou a apresentar histórias completamente desencontradas, não conseguiu apresentar nenhum álibi para o momento, né, em que o carro foi encontrado em chamas, enfim. Os policiais decidiram, então, pela prisão dele e, na casa, depois de fazerem buscas, também encontraram uma intimação da justiça, um documento, né, de um pedido, de uma medida protetiva que este homem tinha contra a ex-esposa. Isso em São Paulo. Ele era morador de São Paulo. Estava, a informação que a gente tem é que estava aqui na cidade há apenas 20 dias. A polícia, então, trouxe ele para a delegacia. Ele estava negando a todo momento que teria cometido qualquer tipo de crime, apesar de ter ali um início de relacionamento com a vítima, mas depois da polícia apresentar evidências, principalmente de testemunhas, que disseram tê-lo visto com a vítima momentos antes, né, do carro ter sido encontrado em chamas, incendiado, enfim, ele acabou, então, confessando com muito poucos detalhes, segundo o delegado responsável pelo caso. Ele não deu detalhes ali, nem confirmou que teria ateado fogo no carro, por exemplo, mas o que ele disse à polícia, né, e que deixa ainda mais a gente espantado diante de toda a situação, é que a mulher teria tentado suicídio e ele não teria feito nada para impedir apenas que tentou dar a partida no carro, o carro pegou fogo e ele saiu ali do local. Inclusive, quando, no ato da prisão, ele estava com os braços, né, queimados. A polícia constatou isso também, mais uma evidência, de que ele possa ter participado e orquestrado todo este crime na zona rural aqui de Regente Feijó. Ele foi preso, então, em flagrante, passou já hoje por audiência de custódia, a gente já tem uma informação atualizada, é que a justiça, então, determinou a prisão preventiva deste homem de 62 anos e o que a polícia quer entender agora, né, com a instauração do inquérito, o andamento das investigações, é a motivação deste crime. Como ele deu poucos detalhes do que teria ocorrido ainda no local, né, o porquê da mulher estar com as mãos amarradas com o cabo de energia, enfim, a polícia, junto com o laudo da perícia, vai conseguir, então, desvendar todo esse mistério e descobrir a motivação deste crime. Mas o fato é que é um crime bárbaro, realmente, com requintes de crueldade desta professora de 52 anos. Conversei com alguns moradores aqui em Regente Feijó, disseram para mim, era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito tranquila, né, estava recém-separada e acabou aí se envolvendo com esta pessoa que pode ter cometido este crime tão bárbaro. Ainda segundo a polícia, o homem vai responder ali, né, o que foi colocado, pelo menos, no pedido da polícia para a justiça, de homicídio triplamente qualificado, imputado também o feminicídio, com a impossibilidade de defesa da vítima e ainda ocultação de cadáver. Jéssica. Ou seja, o cara sai da capital já como a medida protetiva de outro relacionamento e vem fazer uma vítima no interior, né, de São Paulo, destruir a vida de uma pessoa, destruir a vida de uma família inteira na Cato. Regente Feijó é uma cidade pequena, né, todo mundo ali praticamente se conhece, a gente já viu, então, relatos de que a professora de 52 anos era uma pessoa muito querida na cidade. e aí, como estava divorciada, acabou se relacionando com esse homem que em 20 dias ali na cidade acabou fazendo todo esse estrago e a gente fica se questionando diante desses casos de violência na Cato. O que passa na cabeça de um cidadão como esse? O que será que passa? Eu só consigo imaginar uma mente doentia de praticar um crime, né, e ainda por cima com requinte de crueldade também ali ocultar o cadáver. E ainda não tem a coragem de olhar para a polícia e dar detalhes de como foi todo esse plano, esse crime arquitetado. Agora, né, a notícia que traz um certo alívio é que esse homem está preso e a gente espera, né, que ele seja ouvido com detalhes e que ele permaneça preso atrás das grades pagando por esse crime. Porque se ele for solto na Cato, com essa mente doentia que ele tem, ele vai provavelmente praticar novos crimes e isso não pode acontecer. Obrigada pelas informações.